Mano do céu, tá muito frio, bro, a Maria tá até agasalhada, ó Coisinha linda Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal A gente começou um vídeo diferente agora, o vídeo na rua Porque esse vídeo é um vídeo que eu preciso mostrar Eu tô caindo aqui, Maria, me segura, calma Esse vídeo é um vídeo onde eu preciso mostrar uma coisa pra vocês Que vocês estão me pedindo muito, bro Eu acabei de comprar o meu primeiro carro Pra quem me acompanha lá no Insta sabe que eu comprei um carro Que eu comprei uma Audi E aí vocês ficaram muito, João, mostra a sua Audi, mostra a sua Audi Mostra o carro, mostra o carro e eu resolvi mostrar o carro pra vocês Eu acabei de comprar o carro e o carro precisa passar por alguma oficina Precisa passar em algum lugar pra fazer umas revisões Pra fazer algumas coisas, entendeu? Porque carro sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Tem que trocar um pneu, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que Tem que dar um tapa na cabeça da Maria, né? Essas coisas E agora eu vou mostrar pra vocês o meu carro, bro Vocês conseguiram ver o carro um pouco por fora, daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês Mas eu vou mostrar a parte de dentro do carro agora Mano, essa aqui é a parte do painel do carro, é uma Audi, o volante dela, mano É muito bonito aqui Aqui é onde tá o som dela, liguei uma luz pra vocês verem melhor Olha a marcha, que é um carro automático Aqui tem um painelzinho de mídia dela, né? Abre, bro Você liga aqui, ó Aí aparece ali as coisas que tem pra fazer nela, ó Menu Aí você vem aqui, tem várias coisinhas pra você fazer Tudo numa boa Mano, então basicamente o carro é esse, tá ligado, bro? Mano, o que vocês acharam do carro novo, mano? Olha ele com o farol ligado assim de frente Mano, um carrinho lindo, bro Como o carro é novo, a gente vai levar na bijinha em pneus Porque eu acho que o carro precisa fazer balanceamento E precisa trocar os pneus também E se precisar fazer mais alguma coisa, a gente já vai fazer agora Dá um tapa na câmera aí, bro, pra gente pular lá agora, vai Você gostou do carro, Maria? Você gostou do carro? Dá 4 haters pro carro e tal Vem, bro, vamos pra bijinha e pra alça Meu, a gente acabou de chegar aqui na Big Games, pneus Eu vim dormindo no carro A Deusa veio dirigindo, mas a gente veio rapidinho, brother Mas eu falo aqui que você ia chegar rapidinho no lugar Só contratar aqui o Uber, Neuza A Neuza é a verdadeira Uber aqui, meu Deus do céu Maria, fazer um desafio rápido aqui, eu e você Desafio, você aqui na Big Games, você dá um beijinho no pneu desse Vai, só um beijinho É limpo o pneu? Eu dou um beijinho também, tá? Você acha que é limpo? Vai, eu dou um beijinho É limpo Você dá um beijinho, eu dou um beijinho, vai Vai Beijinho Não, não, para de mentir pra mim, Maria Vai Vai, bro, só um beijinho no pneu O pneu tá limpo Tá imaginando que é o Vini, o pneu? Eita Mano, olha o carro, já tá aqui parado já Tô dando uma boa Acho que ele tá precisando tomar um banho, né? Olha Igual você, Maria, você que é suja aqui desse canal Mano do céu, que carro sujo Chegando em casa, a gente coloca pra tomar um banho também Passa o dedo no carro aí, Maria, pra ver se tá sujo, vai Deixa eu ver seu dedo Focou? Não quer focar, mas o dedo da Maria tá mais limpo que ela Que já faz uma semana que a Maria nem banho toma essa fedida E agora a gente vai ver o que tem no meu carro O que tem que ser feito no meu carro aqui, bro Mano, imagina se o carro cair em cima de mim Que já é... Eu sei Vai que eu caio aqui, bro Ó, é o seguinte Eu comprei o carro agora Eu não sei o que tem que ser feito Você sabe, uma pessoa experiente Uma pessoa muito bela aqui do meu lado Me explica, vai O que que tá sendo feito no carro? O que que vai ser feito? Bom, o carro tava com os pneus dianteiros Eles estavam bem desgastados Dianteiro é da frente, né? Dianteiro é da frente Sou esperto Sou inteligente, bro Ah, miserável Colocou dois pneus novos Porque eles estavam bem desgastados Os traseiros ainda estão bons Não há necessidade de trocar Nós balanceamos É um balanceamento preciso Nos quatro rodas Já tá balanceadinho E agora a gente vai colocar aqui na rampa Já tá na rampa Nós vamos fazer o alinhamento técnico do carro Pra deixar ele perfeitinho alinhado Não tem entendendo nada Não tem entendendo nada Acho que fica tranquilo que vai ficar bem legal Tô mais perdido que segue em tiroteio Mas vai ficar legal Vai ficar tudo certo Vai ficar campeão Valeu a pena comprar o carro? Valeu, o carro é bom Tá direitinho Tá tranquilo Imagina pegar o carro ruim aí, ó Mano, olha o tipo de tecnologia Eu não sabia nem que isso aqui existia Eu nem sei o que é isso que tá fazendo aqui, ó Pra mim isso aqui parece uma aranha O que é isso aqui? É alinhamento computadorizado Gente, eu tô aqui Eles falam alinhamento computadorizado Ó, não sei nem falar Eu sou tão burro que eu não sei nem falar direito Tanta coisa pra fazer Que eu tô perdido aqui Eu tô sem saber onde é que eu estou Não sei de nada Só tô andando pra lá e pra cá Eu ando aqui Aí dou uma olhada Aí ando pra cá Dou mais uma olhada E fico nessa Mas pelo menos meu carro vai sair daqui, mano Show de bola, bro That for haters, bro Faz assim comigo That for haters também, ó That for haters Gente, o carro tá pronto Finalmente tá pronto Daqui a pouco eu vou embora O que você tem pra dizer? Mais alguma coisa? Ó, Joãozinho A cambagem tá certinha Deixamos a cambagem O caster tá ok Conforme manda a Audi O modelo A1, ok? Já foi medido a cambagem O caster O alinhamento de direção O volante tá retinho Pra você andar com o volante certinho Blá, 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 blá Eu não entendi o que ele falou Tá alinhadinho Agora tá balanceado, alinhado Pneu novo Embaixo já olhei Tudo certinho A suspensão Tá perfeito, tá bom? Tá bom então, né? Se ele falou que tá tudo bom Então tá tudo bom, né? Porque eu não entendi nada aqui Tudo pronto? Prontinho, Joãozinho Tudo 100% 100% É só por ti 100% Gente, eu tava indo embora aqui Porque o carro já tá tudo pronto Tá tudo certo Fiquei me perguntando Cadê minha mãe? Cadê a Maria? Porque a gente veio pra cá Elas não tão aqui não Elas sumiram de verdade Minha mãe sumiu Minha irmã sumiu Que pena Bro, você tinha sumido Você vai fazer o que? Comer, né Maria? Meu Deus, a menina só sabe comer Pensa na draga Morta de fome Dá esse açaí pra mim Vai Maria A gente tá com uma ideia aqui De pintar a roda do meu carro De alguma cor extravagante A gente tá pensando na roda E a gente chamou a Maria aqui Pra falar qual vai ser essa cor Tá? Espera, espera, bro Ó, a gente vai pintar a roda Só que a cor que ela falar Vai ser a cor que vai ser Demorou? A gente não vai saber de nada Aqui, ó Maria Que cor que vai ser essa roda? Vai Preta Azul Rosa Rosa? Você quer rosa? Rosa do rosa? Rosa Tem certeza? Ó, ela tá falando Que que é a cor rosa Dá pra gente pintar a roda de rosa? Então A voz da Maria É a voz de Deus Mano Nós vamos pintar a roda do carro de rosa Comenta aí Se vocês querem Que a gente pinta essa roda de rosa Só pra chamar atenção Fazer uns vídeos pra vocês Bro Para de comer, menina Parece uma draga Cheia de fome Meu Deus, só come Mano Calma aí Olha a boca dela Ah, vem cá, Maria Mais perto A gente chegou A Maria dormiu aqui Olha a boca dela Do açaí Tá toda suja, Maria Credo, mano Olha essa Tá quase noda suja Meu Deus do céu Mano, a gente já tá aqui Oi, gente Então let's go, bro Botando o D, ó E vamos Segura, Maria Gente, esse carro Ele é um carro que ele é turbo Entendeu? Então quando o carro é turbo Você vai dar um de turbo aí A câmera vai cair Você vai ver o seu turbo Segura essa câmera aí, Maria Vamos dar devagarzinho aqui, gente Tô dando uma boa Vai, ó, colocar o cinto de segurança Ai, meti a cabeça Sem cinto Gente, eu tô andando bem de boa Aqui só na minha rua mesmo Pra gente conseguir fazer a gravação Pra vocês Pra mostrar direitinho Aqui é o painelzinho dele A visão que eu tenho é essa Mano, queria só dar uma ligadinha no turbo Eu posso? Pode Só uma Mas coloca o cinto aí, então Vai Coloca o cinto aí A gente dá uma ligadinha no turbo Mano, olha essa rua como tá vazia Eu já tô com cinto de segurança Essa Maria já tá com o cinto dela A Maria vai segurar a câmera A gente vai dar uma acionada no turbo Só pra vocês verem aqui Deixa tudo segurado aí, Maria Segura aí, segura assim, ó Então, gente, vamos ver o turbo Vamos ver a reação da Maria Segura firme a câmera, tá? Ó, ó, como já vai, ó Misericórdia Meu Deus, Maria, bro Mano Meu Deus do céu Deu até parar o carro aqui Olha aí, ó Coração chega até bater forte Não chega? Sim, eu já... Sei lá, eu fico com uma cara de bosta Assim, né? Mano, mas anda, né? Olha o meu coração Tá batendo forte Jesus Cristo e Amado Gente, agora vamos pra casa Mano, eu queria ligar mais uma vez o turbo Só pra gente ver de novo Vamos ali Vamos em outra rua Vamos em outra rua Vamos dar só a minha sonagem Daqui até ali, vai Segura Só pra sentir o vrum Ó, rapidinho Vrum Ó Vrum Vamos pra casa agora Que tá ficando escuro E é isso Gente, eu tive uma ideia agora De fazer um vídeo Deixando a Maria Dirigir o meu carro Óbvio que a Maria Não pode dirigir, né? Ela não vai dirigir Ela não vai acelerar Ela não vai fazer nada É só um vídeo pra gente dar uma trollada Com a minha mãe, entendeu? Fala Mãe, a Maria vai dirigir meu carro A Maria vai isso A Maria vai aquilo Só pra minha mãe falar Cê tá dóido? Como você deixou a Maria dirigir? A Maria nem sabe dirigir nem nada Só que como é um carro automático É mais fácil Mas mesmo assim Eu não vou deixar ela dirigir Porque é contra as leis E a gente aqui é um canal Dentro das leis Bro Só que eu vou parar ali na minha rua Vou ficar de boa E a Maria vai ficar tipo sentada aqui Como se fosse no meu colo Só controlando o volante Maria, pelo amor de Deus Maria Não parte esse carro Não pode Ah, pronto Pilota de fuga agora, né? Maria Toretta é o nome dela Tá bom? Cê vai querer? Sim, eu já fiz aquele bagulhito Sabe aqui? Não Detran Cê já fez Detran? Já Já tirou a habilitação? Já tirou tudo já, né? Tempo Então tá bom Então a gente vai parar ali na rua E a Maria só vai controlar o volante ali Só um pouquinho Durante minha rua Que vai ser bem tranquilo Minha rua é bem parada, mano Não é uma rua movimentada Nem nada do tipo Então vai dar tranquilo Pra gente fazer esse vídeo E essa trollagenzinha Que a dona Neuza Gente, minha mãe não sabe Que a Maria vai vir dirigindo o carro Eu vou falar pra minha mãe gravar Que eu vou passar com o carro aqui na frente Que é pra fazer um take Só que na hora que eu passar Ela vai tá gravando Vai tá a Maria no meu colo dirigindo Vamos ver qual que vai ser a reação dela, bro Eu não sei se ela vai ficar brava Se ela vai ficar tranquila Não sei E vamos ver a Maria dando uma dirigida no carro agora, bro Meu, eu tô gravando do celular agora Vem, Maria A Maria vai sentar tipo no meio aqui Cabia mais dois, cê sabia, né? No banco No banco Qual? Nesse? Mas como que eu vou dirigir? Eu preciso acelerar Eu preciso frear a Maria Pelo amor de Deus O carro é novo Eu acabei de comprar Eu não alcanço o acelerador Calma, ó Eu vou botar no D Eu vou mais pra frente E vou acelerar, tá? Você vai controlar o volante, tá bom? Então tá Vou botar até na outra câmera aqui É, qual é o que vira pra aquele lado? Pra cá, né, Maria? Ah, é verdade Eu tenho que mexer de frente Ah, pronto Pilota de fuga agora, né? Maria Toretta é o nome dela Sim, eu já fiz aquele bagulhito Sabe aqui? Não Detran Você já fez detran? Já Já tirou habilitação? Já tirou tudo já, né? Tem como Então tá bom Calma, pra cá e pra lá Mas não precisa ficar assim, tá? Tá, eu sei dirigir É, qual é o que vira pra aquele lado? Gente, agora eu vou apertar o freio Aí eu ponho no D Coloquei no D Soltei Vamos ir, Maria, vai Vou ficar com a mão aqui no volante Só por vira dos outros Ó, vira pra lá, Maria Vai bater No caminhão, meu Deus do céu Vou virar a câmera só pra vocês verem Pro lado, pro lado Vai, ó Eu acelerando Vai não, Maria Vira, vira, vira tudo Vai, vai, vira Aí, agora vira menos Vira menos Desvira, senão vai bater no carro aqui do lado Aí, desvira Ó, vai, vira pra lá Vai, Maria Vai, Maria Ai, quase matou Menino de bicicleta Vira, Maria Pro meio, Maria Calma, calma Vai, Maria Ó quem tá no volante, mãe A Maria tá dirigindo Menino, que perigo É, só de boa Ei, Maria, tá vindo um carro Tá vindo um carro, Maria Toma, filma nós aí de fora Gente, vou dar ré Vou dar ré Cuidado, João Mano, acabou a bateria da câmera Eu queria ver a reação da minha mãe me gravando Mas acabou a bateria Então a gente teve que gravar tudo pelo celular Por isso que a qualidade fica um pouco pior, assim Porque a gente tá gravando pelo celular E o painel assim pra vocês, mano O painelzão dele aqui, ó Tudo certinho, automático Carrinho lindo, bro Ele total é assim, ó Com a porta aberta Teto solar, ó Tudo bonitinho Carrinho novinho, novinho, novinho Os pneus, já tá os pneus da Biginho O carro já tá todo alinhado Já tá todo bonitão, já, ó E assim de frente, bro, ó Mano, meu primeiro carro Tô muito feliz Gente, então basicamente Esse é meu carro É uma Audi A1 Meio marrom Teto solar Mano, eu tô muito feliz, bro Que eu consegui comprar Tipo, sei lá Minha primeira compra grande, assim, sabe E tudo isso graças a vocês Vocês que assistem Vocês que estão aqui comigo Vocês que estão me acompanhando, entendeu Isso me deixa muito feliz, bro That's for haters, bro O padrasto da Luiz O Leopoldo Ele tem uma Audi lá em Santos E nessas de eu estar procurando um carro Tá procurando um carro Ele me mostrou a Audi A1 Que ele tinha lá Que era uma vermelha E eu andei e fiquei apaixonado Falei, bro Preciso de um carro desse aqui E aí quando eu voltei pra São Paulo Eu achei esse carro Tá dando um preço super bom O carro tá muito novo Muito novo Eu não podia deixar passar a oportunidade E acabei comprando Nada disso seria possível Sem vocês, entendeu Então, mano Eu não sei nem o que falar Eu não sou muito bom, sabe Falando coisas, assim Eu sou uma pessoa meio, sei lá E é nóis, rapaziada Esse é meu primeiro carro Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo Algum nome pro carro, entendeu Pra gente dar um nome pra ele Sei lá, Jeremias Comenta qualquer nome aí Que a gente vai dar pro meu carro Depois a gente vai pintar esse carro também A gente pode pintar de rosa De amarelo, de vermelho Fazer o que for A gente pode pintar as rodas dele também A gente vai fazer várias coisas legais Com esse carro, tá bom, bro? Tá bom? Olha o Debs, ó Debszinho, Debszinho Imagina a gente pegar E imprimir uma foto gigantesca Da Maria e colar no carro Assim, uma porta Com a foto da Maria Outra porta Com a foto da Luisa O capô com a foto da minha mãe A parte de trás Que é a foto do meu pai E em cima da minha foto Eita, meu Deus do céu Vai ficar um carolinho Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Comenta ideias aí De vários vídeos Pra gente tá fazendo com o carro Entendeu trollagem Vários vídeos Um beijão Tamo junto É nóis, rapaziada Tô muito feliz De verdade De ter conquistado O meu primeiro carro Hey, bro Deboeiters One piece for you